Com o governador Valadares, um acidente entre um carro e um caminhão com gás inflamável foi registrado na ponte do São Raimundo no último sábado, olha lá, em cima da ponte, lá, Moneia. Segundo as informações, apenas os dois ocupantes do automóvel precisaram de cuidados médicos, né, e o condutor do veículo maior, do veículo de carga, nada sofreu, né, a pancada, olha lá, é, até murchou o pneu, olha lá, não houve qualquer tipo de dano ao tanque e nem vazamento de produto do caminhão, graças a Deus, né, graças a Deus, a equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, prestou atendimento às vítimas, a ponte já é um caos, né, aí acontece um acidente desse em cima da ponte, que é uma rodovia, né, a ponte é uma ligação do lado do outro da rodovia, aí acontece o acidente, o SAMU tem que ir lá, atravessar as dificuldades para prestar o socorro, e o que que vira a ponte? É, essa ponte já elegeu muita gente, né, é, a pessoa fala, eu vou, se eu eleito for, eu vou construir outra ponte, a pessoa vai, ganha, mas depois não faz ponte nenhuma, ai, meu Deus, ô, Jarão, tem imagens lá, Jarão, da ponte? Essa imagem ao vivo é de lá, né, olha lá, a imagem deu uma travadinha, agora sim, tá ao vivo lá, ó, é, o fluxo tá, lento, né, Jarão, mas tá normal, tá dentro do parâmetro, não tá? Ou eu tô sendo muito, é, otimista, o Lamonier, você que atravessa ali toda hora, hã? Trafegável, hã? Mas tá lento, tá lento, quem mora do outro lado precisa de, de vir ao centro da cidade, o pessoal que sai, né, que tem um hospital importante do outro lado da ponte, né, na região lá da, da Ibituruna, tem a UPA, quer dizer, a pessoa, e, 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 e os pacientes de tratamento oncológico são tratados aí nesse hospital lá no Samaritano, aí a pessoa que sabe fazer o tratamento, ou as ambulâncias, ou os carros das prefeituras, tem que passar nesse flagelo aí todo dia, hã? As pessoas padecem, né, rapaz? Padecem, né? Tira a imagem ao vivo da ponte aí, Jarão!